Olá, tudo bem? Tudo joia? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bassan. Na aula de hoje nós vamos restaurar o Excel no padrão de fábrica original. Estou deixando aqui um comentário de um amigo internauta que ele estava com essa dúvida que a flechinha aqui do lado do maximizar e minimizar desapareceu e também as guias e comandos desapareceram. Se é o seu problema também, então acompanhe a aula. E se é apenas a guia de comando, estou deixando um card aqui em cima para que você possa estar verificando também e solucionando o seu problema. Vamos lá? Para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Peço para que você compartilhe, que você curta o canal, que você se inscreva. É um grande prazer ter você conosco. E se esse vídeo for útil para você, clique em curtir. Então vamos lá, sem mais delongas. Vou fechar aqui, perceba que não tem nem as malhas, nem a barra de rolagem, nem o menu de fórmulas. Então vou fechar o Excel. Nós vamos aqui em pesquisar. Na lupinha, você vai digitar EGDIT. Desse jeito. Automaticamente ele vai encontrar aqui para você. Dá um clique. E agora nós vamos vir aqui. K-Current User. K-Current User. Clico na setinha. Aqui nós vamos clicar em Software. E agora nós vamos procurar Microsoft. Microsoft aqui. E agora nós vamos procurar por Office. Clico na setinha. E agora nós vamos procurar qual que é a versão que está instalada na sua máquina. No meu caso é o 16. Então a versão 16. Eu vou estar deixando aqui as versões que podem estar instaladas no seu computador. Então dá uma visualizada. No meu caso é o 16. Vou vir aqui no Excel. Com o botão direito. Excluir essa pasta. Deseja. Deseja. Ok. Finaliza. Fecho. E vou abrir agora o Excel novamente. Olha só. Voltou as barras de ferramentas. As guias estão normais. Está padrão original de fábrica. O seu Excel. Muito obrigado por sua presença. Deixe o seu curtir. Se esse vídeo foi útil para você. E um forte abraço. Até breve.